Quem tirou a ideia de um câmera se fantasiar? Quem é que teve a malandragem televisiva? Porque um câmera virar personagem, já vira quando você começa a falar o nome dele. Mas bem diferente do câmera começar a se vestir de Havaiana, começar a se vestir de Gari, começar a se vestir de Paquita. Câmera 5, Renato Laranjeira. Eu comecei com isso na Xoxa. Maria da Graça Meneghel sabe disso, Xoxona. E cada vez que você chegava com um trambolho daquele em cima de uma criança, a criança se espanta, que isso. Então, qual é a figura que a criança gosta? O palhaço. E aí eu me tornei um personagenzinho, um palhacinho do programa da Xuxa. O super câmera, a barriguinha aqui do super câmera, baixa, um, dois, três e... E a transição, Xuxa, Faustão, como é que foi? Quem convidou para o Faustão? E a continuidade do cinegrafista fantasiado do lado do Faustão. Aí aconteceu uma jogada técnica da produção. O Faustão estava chegando no programa. E eles precisavam de um câmera que conhecesse todas as entradas, os becos. Naquela época era no Teatro Fênix. E aí, me convidaram. O Renato não está trabalhando, bicho. Ele está vendo a sua família aqui. Olha aí. Você tirou a folga, está vendo? Eu estou vendo. Eu vou ensaiar com ela depois. Vamos fazer um show nas três aqui. Batamos um pouco na Globo, nós dois. Vamos ver se é que eu roubo uma folga dessa. O Renato vai me incomodar. Vou dar a cola no nariz, bicho. Isso aqui é difícil, não é verdade? Ih, bicho, agora é o máximo, hein? Olha lá. Ela vai tentar subir e descer a escada. Dizem que foca, não sobe a escada. Isso, olha aí. É a nova atração de Beto Carreiro. Então, a Xuxa foi um prêmio. O Faustão foi outro prêmio que eu ganhei de merecimento por tudo que eu fiz pela empresa. E assim, fiz muito, muito também pela Record. Lá no Rec 9. Montei as equipes, formei. Existem alguns câmeras que estão lá ainda que foram meus alunos. E sempre com aquilo ali. Não adianta conhecer o equipamento de ponta a ponta, do parasol até o final. Se você, se o seu comportamento não for dos melhores. Quantos anos segurando uma câmera? Ah, 35 para 40 anos, quase. Você tem um minuto agora para falar quais os programas que você trabalhou e com quem. De Chico Alívio, de todo mundo. Desde novela, tudo. Passa o currículo, quero ver. Vai lá, deixa eu ver a memória. Ah, tem... Chico Anísio. Nazareno, tu não pagou a taxa do lixo. Nem vou pagar. Eu pago o ano inteiro, eles não vêm te buscar nunca. Nazareno. Calaca. Foi o bem amado. Estamos impedidos de trabalhar por falta de material, de tudo. O prefeito não quer que ninguém se cure, ninguém se trate. Para ele, cada um de vocês representa um candidato a defunto. Foi Gabriela. Gabriela, então... Gabriela, meu amigo, foi trabalhoso. Trabalhoso. A Sônia Braga, e você ia e detalhava ela. A cena do telhado, você estava lá? Estava. Estava no... Ah, dá mais lá, mano. É... Viu? Estoura, hein? Foi. E a escada encostada, mas eu falei para ela, fica à vontade, faça o que você quiser, que você vier a escorregão, te segura aqui embaixo. Olha. E ela fez. O elenco inteiro, o elenco inteiro, era fantástico. E você tem que entrar, saber o personagem, como é que ele age, como é que ele é. Ele é assim, assado. Então você sabe, se você vai trabalhar mais fechado, ou um pouco mais aberto, que ele é lépido demais, ou seja, se fizer muito fechado, vai perder, vai ficar uma coisa meia... Não vai ficar bom. Tem gente que marca a gente, né? Tem. De todas as fantasias, qual que é o momento mais marcante para você? De qualquer programa, seja na Xuxa ou com o Fausto? Na Xuxa, eram praticamente sempre o mesmo palhaçinho, brincando com as crianças o tempo inteiro, o que proporcionava as crianças se acostumarem com aquele personagem. Crianças hoje que são mães. Sim, mães, pais. Pais. Isso, avó. Talvez. Talvez. Está entendendo? Agora, com o Fausto, os tombos foram os mais... Tombos? Tombos. O tombo que eu tomei... Porque é o seguinte... Você conhece... Você conhece o estúdio? O teu estúdio você conhece, você sabe onde é que tem as coisas direitinho. E num dia, resolveram colocar uma caixa de som, de retorno, porque ia ter... Eu não sei se era Chitãozinho, não sei quem era que ia cantar e queria um pouco mais de retorno. Entendendo? Retorno de áudio. Isso, que nem Timai falava. Olha o retorno, olha o retorno, não sei o que é isso. E aí, não tinha... E aí, eu estava olhando o Fausto. Na semana anterior, ele tropeçou na cadeira e caiu. E aí, eu fiquei desesperado. Eu não sabia se eu ria ou se eu levantava ele. Ele largava a câmera para ele levantar ele. Aí, eu fiquei, ele levantou. Ô, louco, não sei o que. No domingo seguinte, meu amigo, ele sai andando, eu venho andando, passo por cima de uma caixa de som e pô, e caí. Eu estava fantasiado de professor Raimundo. O professor Raimundo caiu! O professor Raimundo, meu irmão, é mole! Vamos ajudar essa senhora! Brincadeira! O que faz, mano? Dona Valéria! Machucou a cauda! Quebrou o marfim! Olha aí! Ele me puxa a piroca e acontece o seguinte, quando eu levanto a minha calça, tinha arrebentado os botões e eu só estava de sunga. Imagina! Eu não sabia se eu segurava a câmera, puxava o guarda-papo abaixo, se levantava a calça. Caiu tudo hoje, meu! Olha que coisa! Olha que coisa! Meu professor Raimundo, pornográfico! Caiu a calça do homem, meu! Olha o caco que esse homem! Brincadeira, TV Globo! Olha aí, meu! Eu era feliz, meu! Eu era feliz com isso. E hoje? Você é feliz? Eu sinto muita falta, sabe? Eu ainda tenho muita linha para queimar. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.